Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês quais as leituras que eu concluí no mês de junho. Bom, eu tô um pouco atrasada no meu cronograma, eu fiquei doente no final do mês, então acabei atrasando gravação de vídeo, post, essas coisas todas, mas vamos a elas agora. Eu iniciei junho terminando, concluindo a leitura de um livro maravilhoso, um dos meus favoritos da vida, que é o Angústia, do Graciliano Ramos. Esse livro tava na minha lista de cinco releituras pra esse ano, e eu tava meio na dúvida, contei isso quando eu decidi ler, se esse ia continuar sendo meu livro favorito do Graciliano, porque eu li São Bernardo ano passado e eu achei incrível, mas ele continuou sendo meu livro favorito, tá? Esse livro é maravilhoso. Ele foi publicado quando o Graciliano tava preso, e ele simula um longo delírio do personagem principal, que é o Luiz da Silva, que era um funcionário público. Então, o Luiz da Silva vai ter uma espécie de desilusão amorosa, mas ele também tem uma série de frustrações com a vida, e ele então vai narrando, assim, suas memórias, e até que ele adentra num longo delírio. Graciliano conseguiu fazer isso com maestria, e é um livro excelente, um dos melhores da nossa literatura, e é graças principalmente a esse livro, inclusive, que o Graciliano é muito comparado ao Dostoyevsky. Tá? Então, recomendo muito, vou deixar o link da resenha aqui embaixo para vocês. Em seguida, eu fiz uma maratona de 12 horas de leitura, num dia em que eu estava em casa. E aí, o que que eu fiz? Eu separei alguns livros pra ler, e eu dei conta da leitura de alguns outros, eu só li pela metade, mas enfim, quais foram os livros que eu concluí ou que eu li. O primeiro foi um dia na vida de Ivan Denisovich, do Solenintzin. O Solenintzin foi preso, né? Ele lutou no Exército Vermelho, foi condecorado, mas ele acabou sendo preso por difamar o regime, ou falar mal do Stalin, né? Ele teve uma carta interceptada, então ele cumpriu pena num campo de trabalhos forçados, e essa experiência deu origem a vários dos seus livros, né? E o primeiro dos quais é esse aqui, e que foi um livro que meio que abriu pro mundo a realidade dos gulags, né? Desses campos de trabalho forçado. É um livro excelente, ele é pequenininho, é uma novela, mas ele é muito bom, muito, muito bom. Também de leitura bem fluida e até sem proselitismo, assim, né? Ele vai contar um dia mesmo, na vida de um detento, do momento que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E é, assim, uma luta pela sobrevivência, vamos dizer assim, né? E é muito, muito bom. Tem resenha, vou deixar linkada aí embaixo. Em seguida, eu li O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Eu li esse livro pro Desafio Livrada, né? Categoria Infanto Juvenil. E eu tava com muita vontade de ler esse livro, depois que eu vi algumas resenhas. Eu tinha visto filme, e nunca tinha lido esse livro. Nem quando criança, nem versão reduzida, nada. É, versão adaptada, né? E fiquei com vontade, é um livro muito bonito. É uma versão, eu diria, assim, familiar do livro, porque ela tem o livro mesmo, né? O texto dedicado pras crianças aqui dentro. Com várias notas explicativas. Essas notas pra adultos são um pouco redundantes. Elas são mais pra crianças mesmo. Mas ele tem, no início, dois textos que são claramente pra adultos. Uma introdução falando da vida do autor. E um outro livro muito interessante, que fala do Mágico de Oz como uma metáfora do sistema econômico. Um texto escrito por um economista, que se chama... Cadê? É esse prefácio aqui? O Mágico de Oz como uma alegoria política e monetária. E é muito interessante, assim, porque, na verdade, ele vai comparar, né? Ele vai fazer menção a um período muito específico da história dos Estados Unidos. A um fato muito específico. Mas as simetrias são impressionantes, né? Do que tem no livro pra esses acontecimentos históricos e econômicos. Eu gostei da história bastante. Achei interessante a mensagem que ela tem, né? Essa mensagem de que aquilo de que a gente precisa, né? Que a gente gostaria muito de ter. A gente já tem em nós mesmas. Achei interessante que é um livro infantil em que a morte tá presente, sem cerimônias, né? Logo no início da história tem uma morte. E a gente, hoje em dia, costuma ser mais reticente com isso pra crianças, né? Mas aqui foi tranquilo. E o livro tem algumas alegorias muito interessantes, além daquelas do sistema econômico, né? Então, os amigos da Dorothy representam os reinos vegetal, mineral e animal. Eles também representam a inteligência, a coragem e a sensibilidade, enfim. Tem a questão das cores, né? Eles, a cada lugar por onde eles passam, um tem uma relação com a cor primária, outro com a cor secundária. É bem interessante. Pra quem só viu o filme como eu, é interessante ler porque o final é diferente, né? Eles deixaram o filme meio mais parecido com a Alice no País das Maravilhas. Não é o final daqui. Mas eu gostei bastante. No final, tem as ilustrações do Denslow, né? Assim, coloridas. Que são as ilustrações originais que saíram na época, que o livro foi publicado pela primeira vez. Então, eu gostei. Mas é assim, eu achei uma edição familiar, vamos dizer assim. Serve para as crianças, serve para os adultos. E é um livro muito bonito, tá bom? Gostei bastante de ler. Pra essa maratona, eu também li o Cândido ou o Otimismo do Voltaire, que foi para aquela leitura compartilhada que eu fiz com a Olivia e com a Duda. Esse livro já está resenhado no canal. E eu gostei. Eu não amei o livro, mas eu gostei bastante. Aqui a capinha. A minha edição foi da Peng e Companhia. Eu comentei que achei as notas de rodapé um pouco excessivas e que atrapalharam um pouco a minha leitura. Mas é um livro muito divertido, que me surpreendeu, porque eu não pensava em Voltaire como um autor divertido. Mas esse livro é bem divertido. Ele é bem sarcástico, bem irônico. E tem dinálogos hilários. Se você quiser saber mais um pouco sobre o que eu achei do livro, sobre o que se trata, dá uma olhada no link da resenha. Então, eu relio o Aleph, que também é um dos meus livros favoritos da vida, de um dos meus autores favoritos da vida, que é Borges. E é uma coletânea de contos. Tem 17 contos aqui. Esse livro também está resenhado no canal. Contos, em sua maioria, fantásticos. E eu tentei dar umas milçadas no estilo do Borges. Falar um pouco dos temas. Borges é um autor difícil. E as pessoas, às vezes, reclamam. Que têm medo de ler. Ou que lêem e não entendem. Normal, gente. Muito normal. Mas eu comentei também que eu me sinto desafiada. Então, eu tentei falar um pouco dos contos mais importantes daqui. E dos temas mais recorrentes do Borges. E do seu estilo um pouco também. Quem quiser, links estarão aqui embaixo. Depois, eu li um livro sobre o qual eu ainda não consigo falar muito bem. Eu li uma, duas, da Eliane Brum. Eu ganhei esse livro da Tati. Esse livro é incrível. Mas esse livro me calou. Assim, eu não consegui ainda elaborar uma resenha pra ele. Eu fiquei completamente apalermada com esse livro. É um livro que trata da relação de mãe e filha. É o tipo de livro que eu gosto de ler. É até parecido um pouco, assim, na temática com alguns livros de que eu gosto muito. Mas ainda não fui capaz de elaborar coisas pra dizer sobre ele. Vou me esforçar para tal. Tá? Então, aguardem. Eu também já ia me esquecendo que eu li um outro livro no Quino. Um livro incrível. Pelo qual eu fiquei apaixonada. Que foi a Amiga Genial da Helena Ferrantes. Vou procurar a capinha dele aqui. Eu estava curiosa com esse livro depois que eu li sobre ele no jornal. E eu também tinha visto algumas pessoas elogiando. A Ju dos Planadores. A Juju Gomes. E aí eu decidi, então, ler. Tá aqui a capinha. E, gente, que livro lindo. Que livro sensacional. Um livro também sobre mulheres, sobre amigas, né? Esse livro já tá resenhado aqui. Então, é um livro sobre Lila e Helena. Lila some do mapa quando elas estão na meia-idade. E aí Helena, então, começa a contar a sua história. Esse livro faz parte de uma série napolitana, né? Ele se passa no subúrbio de Nápoles, no pós-guerra. E esse livro, então, esse que eu li, ele abrange a infância e a adolescência das meninas, né? Então, tem o processo de amadurecimento da Helena. E tem essa figura enigmática da Lila. Essa personagem misteriosa. E tem todo um mistério mesmo no livro, assim. A gente vai ficando cada vez mais curioso sobre o que acontece com Lila. O livro termina com um cliffhanger, assim, de te matar. Todo mundo focado com o fim do livro. Mas, enfim, um livro incrível. Eu até já comprei o livro seguinte em inglês. Aqui, o pessoal da editora até acho que falou pra mim que o livro tá sendo traduzido. O segundo, né? Mas eu fiquei muito ansiosa e comprei o livro em inglês. Porque o livro é incrível. Por fim, eu li uma comédia do Shakespeare, que foram as Alegres Comadres de Winderson. É uma comédia onde o Falstaff aparece. Eu gostei da comédia, mas não amei, não. Vou explicar isso melhor na resenha. Aqui já está gravada. Ela deve entrar um pouco depois desses vídeos de livros lidos e de TBR, tá? Então, não vai ter link pra botar aqui embaixo. Vocês aguardem. Mas, assim, é uma peça bem divertida, tá? Então, esperem um pouquinho que a resenha já vai sair. Como eu falei, fiquei doente. Acabei me enrolando. Eu comecei a ler Henrique V, que era a tava da minha TBR por esse mês. Mas não terminei, porque aí eu fui começando a ficar muito devagar. Tá? Então, se eu não estou enganada, gente, essas foram as leituras, tá? Se eu esquecer de alguma coisa, eu anoto por aí. Contem pra mim o que vocês leram, o que vocês gostaram de leituras de junho. E se vocês já leram alguns desses livros, o que vocês acham, tá bom? Beijocas e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!